O que que tá comendo Pringles aí, viada? Tô comendo o bolo, moleque. Caralho, velho, caiu lá. Fui eu, mas eu voltei. Nossa, tá cheio de maleta, velho. Tá cheio de maleta aqui embaixo. Faz sim, cara! Esse cara daí é fango, não é possível. Ele tá... 40 segundos. Tô indo pro coffee pra ver se tá fazendo alguma coisa. Quero de segundo, bro. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Não tem como ficar subindo. Não sai do Ray. Eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo o chat pack. 20 segundos. Você multa aí, velho. Esse cara montou até pai, acho que tá parecido, cara. Caralho, que escapou. Toma, mano, eu falo grego, velho. E aí, velho? 10 segundos, 10 segundos, mano. Só precisa ter a panela. Rescau! Vamos, 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 vamos. Rescau! 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 Vamos, tá agora não, filho. Vamos, tá agora não, filho. Vamos, tá agora sim, eu acho. 2, 2, 2! 2! Vamos comer, fã! Uuuh, uuuh, moleque! Ah, caralho! Ah, mas eu vou parar um tempo ainda. Eu quero viola. Eu quero só de motinha na hora, cara. Olha, olha pro alto, olha pro seu olho! Ah, porra. Viu as estrelas? Foi, 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 zero, 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 zero. Jura? Ai, olha, olha. 20 horas, 5 dias e 10 dias. 20 horas, 5 dias e 10 dias. Ah, meu forte cresceu. Como eu escudia essa sexta, né? Ah, não, mano. Meu forte cresceu, cara. Ai, saiu, saiu. Crassou? Meu forte cresceu. Tô gastando. Ah, porra. Meu forte cresceu. Calma, gente. Calma, silêncio. Calma, eles tão lorços. Calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Que porra. Oh, porra, eu tô comendo a escotilha, cara. Não, não tem mais onde não, mãe! Grita! Vai dela depois, mãe! Eu acho que vai mudar o barco, parece que... Tá atrovejando! Mano, eu te sinto, véi! Olha sempre o vento, muito rápido, velho! Olha sempre! Olha lá em cima! Olha pro outro, velho! Olha sempre! É o troc! É o troc! O troc tá no céu! Gente! Eita! Eita! Caralho! Não tá renderizado! Ah, não renderizou, vai se fuder! Tá bom fumaça! Tá bom fumaça! Meu Deus! Cara, é reunião de fumante, olha isso! É pra cima! É pra cima! Que porra que você tá do mesmo? Eu não consigo mexer! É tô aqui no vento! Olha pra cima! Olha pra cima do bagulho! Aqui, sou eu que... Eu tô lá no ver da gente! Eu tô aqui! Lucas, olha pra cima! Olha aqui! Caralho! Caralho! Tá voando! Eu tô voando! Ai, eu gostei! Ai, eu gostei! Eu vou lá na hora! Vai se fuder! Tô voando velho! Eu tô! Eu tô voando! Ai, eu tô cheia de perto! Tô me que eu não vou cair não! Ai, não tô subindo! Eu tô voando, mané! Vai estudar agência! Vai estudar agência! Vai estudar agência! Vai estudar agência! Tomara, mané! Né, imagina! Acende! Olha, acende! Olha, acende! Ele vai conseguir! Cara, que porra é essa? Olha, acende! Ela tá voltando! Não, no finalzinho! No finalzinho! Ele não vai conseguir, velho! Meu Deus! Meu Deus! O que é isso, velho? Eu tô no escutório! Eu tô no escutório! Eu tô no escutório! O que é isso, velho? Eu tô no escutório! Achei! O que é isso, velho? Vai ser a história do Midas, não é possível? Não dá pra sair! Não dá pra sair da sala! Já tentei! Também já! É isso! A história do Midas! Voltei, voltei! Eu tô caindo! Tô caindo! Aí a agência só quebra! Acabou! É... Não tinha agência quebrada! Só isso! Cair! Eu caí! Eu caí de tudo! Se não trocar a gente por turmas portas, eu vou ficar puro. Que isso? Que isso? Eu vou call no Fortnite. Ai, eu falo! A Luciana é o World Cup e nós me mentimos. My safe tá voltando. My safe tá voltando. Tá, tá voltando. É uma batida com... Mentira. Caralho, olha que viado. Olha pra cima, que merda. Eu só queria me mexer. Olha pra cima, amigas. Cara, eu tô muito lagado, eu não consigo me mexer. Caralho. Que isso? Eu tô nadando no ar. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Tem um carro gigante. 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 É uma bola, mano. Eita porra. Eu tô subindo. Eu também tô... Tô lá no céu já. Eu tô no espaço. Meu Deus. Meu Deus. Olha esse que tá laranja. Já sei que tá laranja. Caralho. Conseguiu. 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 Tem um carro gigante lá atrás. Acabou. Ah, acabou? Ah, tomar no cu. É só pra gente ficar colorida. Acabou. Acabou. Eu não quero que a gente fique colorida. Eu não quero que a gente fique colorida. Eu não consigo me mexer. Acabou. 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 Ah. Ah. Caralho. Mudou nada, mano. Ah, tá que sacanagem foi feliz. Só deu essa porra aí agora em cima. Ah, mano. Ah, mano. Que merda, cara. Meu Deus, cara. Eu sempre me decepciono com Fortnite. Que merda? Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma quando vai. Ah, não. Ele tá descendo agora. Ele tá descendo. Oh, ele tá descendo. Tá descendo. É uma montanha russa. Calma, calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ajuste gerador de ressonância para 7.2. Agora, por favor, imediatamente. Deixa comigo. Alguém tá morrendo. Calma, calma. Calma, calma. não tem sentido fica quieto cara fica quieto calma ai porra mas como prender e reagiria desta ai é só o fim nossa muito crê ai no dovo no dovo ele ta pedindo se não tiramos se não tiramos se não tiramos se não tiramos boş vai pra gente olha o culador ai vei as no fax Vik opa as coisas estão começando a se estabilizar o janeiro se meteu e a bicicleta gente eu to no corpo do midas, olha pra baixo olha o corpo do midas sim eu to ligado dá o midas, dá o midas ele tá com um abc esse cidai, eu estou na porca droga graças a deus entorpecente o midas ta usando o midas olha o buzão, olha o buzão, buzão inundou 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 ta tão pequeno assim o mapa ta tão pequeno assim o mapa gostei inundou o mapa inundou o mapa inundou 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 o mapa inundou o mapa inundou o mapa será que o jogo só vai ficar desse tamanho cai no do mesmo ai eu fico achando que não vai ser mais safe não vai ser mais safe, vai ser agua eu acho no, genial genial, verdade faz sentido gostei, gostei daora calma ai para isso que ponto esteve aquele negocio que vazou ai inicio também só ta meio 4 mesmo não mano, esse ai vai ser a 6 vei ta foada rapaziada é a 6, dá dano isso ai ta assim, ta assim ta foada ta foada não não ta brava ta brava ta brava ta brava tá mesmo eu já estou dando pia ai ta muito escuro né mano, olha pro céu, olha pro céu ah, você fez agua mesmo? mentira que eu fez agua caralho, eu já fico canadando caralho, ainda 10 de agua só que você quer eita caralho, eu não sei que estou escolhendo arma eu acho que ele acabou eu acho que ele acabou eu acho que ele acabou eu não vou colocar ela eu não vou colocar você deve se encarnar e ela passar cara, tem uma pirata então vei lua ju, lua, você não vai esse ju olha para trás imicio vamo para a 6 vamo para a 6 vamo para a 6 vamo para a 6 vamo passar por cima da 6 acho que ele dourado fos mas ta tudo inundado os viados eu disse ainda Lucas vamo mudar de drop Porque lá vai inundar. Aí eu digo, não, vai inundar só os rios, porque praia não inunda. Calma, velho. A gente sabe. Então, mas o Latoral vai ficar meio assim, vai ficar meio amoroso. Muito estranho o jogo. Não, tá feio. Todo respeito, tá feio. Que lindo, cara. Tá maneiro, caralho. Todo respeito, tem uma merda. Vamos ver o seu, velho. Tamo aí. Que que é com 10? Que único do caralho, velho. A agência não mudou nada. A agência não mudou nada. Ah, cara, que difícil. A agência tá todo quebrado agora. É, então. Mano, mas alguma coisa vai mudar na virada de Season. Não é possível. Claro, né, velho. Olha a borda, parece a fila do biquíni quebrada. Rapaziada, olha pra cima, mano. Tá bom, reflexo da avontora pra baixo, velho. O Minidas conseguiu quebrar 6. Ele botou água. Caralho. Porque o DK pediu pra mudar o mapa, velho. Não, mano. Quando o DK falou, vai mudar o mapa. Epic Games Low, vamos mudar o mapa. Vê a live de algum nerd aí do Fortnite que entende eventos? Caralho. 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 Os cara aqui não teve sorte do Battle Royale. Ele fez... Não, cara. Não tem nada a ver o drop, cara. Só que... É só vai mudar a safe. Não tem safe normal. Vai vir... É, velho. Vai vir água. Só a fonte que... Só a fonte que tá meio drogado. Ah, só a fonte que tá meio drogado, uma geste, tá ligado? Vai ter meio que um tsunami. A safe vai ter um tsunami, tá ligado? Tá ligado, né, velho? A safe tá um tsunami, cara. A safe tá um tsunami, cara. A safe tá um tsunami. Nossa, tá muito estranho. Cara, tá parecendo a torre de tortas. É, eu tô ligado. É, eu tô ligado. É, eu tô ligado. Tá parecendo a torre de tortas com aquele bagulho lá do Batman. Não, ô, gente. Mas quando o DK falou, let's go, let's go, vai mudar o mapa. É que a gente falou, ah, é o decapitão. Vamos mudar o mapa, vai mudar alguma coisa. Não, 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 não. O decapitão. Como é isso? Como é isso? Como é isso? Como é isso? Será que o DK vai lançar em primeira pessoa, como falam desde a Season 5? Pode ser também. Ela não deu não, cara. Quem você acha que tava em coma? Será que é aquela namorada dormida aí lá? Quem que tava em coma? Porque tá resanso. Eu não vi não, já. Não, é porque tá falando que tá brilhante ou não, pra preparar o negócio lá, que tá passando mal o bagulho. Não sei, gente. Caralho, mas tá dez de zona. Porque a tempestade vai baixar e vai iludar uma pg. Mano, eu acho que não tá passando 150. Caralho! Eu vou tentar subir na safe, calma aí. Deixa eu dar medo. Caralho! Eu tô pulando mais alto, velho. Eu consigo colar muito ali. É, velho. Ah, isso é uma coisa que... Olha o mapa, mano! Olha o mapa! Será que vai ficar saindo de game também, mano? Olha o puxão! Será que ele vai ter a versão menor, piada? Não vai dar pra tankar safe, cara. A minha teoria é que tá o contrário. Caralho! A minha teoria é que tá o contrário. A minha teoria é que tá o contrário. A minha teoria é que tá o contrário. Vai mudar o mapa! A gente não fez. É pra assistir fora. Agora que tá, bora que tá, bora que tá. Bora, bora, bora que tá. Caralho! Olha isso, mano. Tem que ir pra baixo. Ô, gente, clica no vídeo, né? Deu ter anopia, tá? Vai parecer... É, cara! Mano, parece que tá de noite, velho. Muito estranho. Não, mano. Não, mano. Depois de game vai ser muito ruim, mano. Ô, gente, eu tô falando... Eu tô falando que... Pô! Acabou, vô, 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 vô! Ah, tá. Acabou, vô, 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 vô. Tem como servir lá na safe, mano? Acabou. Ô, Lucas, você tá vendo muito ruim, né? Mas é, mas eu tô chegando, eu sei que tu tá vendo, cara. Eu tô falando fia no 10, fica muito cheio esse jogo. Mano, acabou o StormBush. Cara, é de BlackBush. Deixa eu ver como é que fica. Com o lente game, no final da partida, como é que não vai ser, né? Ah, não. Olha quem entrou no grupo. Tá bem melhor. Por que que entrou? Mano. Mano. É, mano. Olha eu pro chão, cara. Tendo escuro. Acho que o play de pai agora acabou, mano. Tá cagado pra pegar raio. Caralho, cara. Vai ser nadando. Tom, vai ficar raio, velho. Tom, velho. Tom, velho. Acabou o jogo. Aí, gente. Vai ser mais fácil pra perder a linha agora. Cara, tenta dar... Ah, não sei ver. Tenta dar... Tá dando pulo duplo. Que porra é essa? Ah, essa é o poder. É uma habilidade. Ah, tá.